Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo e hoje nesse vídeo imperdível, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como realizar uma manutenção corretiva numa placa eletrônica que tem exatamente esse problema que você está vendo aí no vídeo, olha só. Nesse caso, o aluno ou alguém, tá bom? Acabou soltando a trilha da placa eletrônica junto com a ilha no momento que estava realizando uma manutenção na placa, tá? Então o aluno foi retirar o componente eletrônico, a trilha acabou soltando junto com a ilha na parte de baixo e também na parte de cima, olha só. Então assim como na parte de baixo, as três ilhas de solda na parte de cima acabaram soltando também. Como realizar uma manutenção passo a passo? O que a gente deve fazer pra tentar solucionar esse problema e colocar essa placa pra funcionar novamente? Não perca esse vídeo até o fim, que o canal Eletrônica Fácil vai mostrar pra você como fazer isso de uma forma show de bola, beleza? Vamos nessa! Bom pessoal, então como vocês já viram, né? A parte de cima da placa eletrônica, as três ilhas do regulador de tensão 7805 acabaram se soltando na hora de trocar o componente e a parte de baixo, né? Você acabou de ver que a trilha acabou se soltando junto com a ilha de solda, beleza? Então o que eu, professor Rodolfo, recomendo pra vocês na hora de fazer manutenção corretiva? Vou arrumar esse tipo de situação. Primeiramente, fazer a limpeza da placa eletrônica com álcool isopropílico pra verificar o estado atual da placa sem resquícios de sujeira ou impurezas, tá bom? Então eu vou pegar o álcool isopropílico que dá em Plastec e vou fazer uma limpeza de forma bem tranquila e suave pra não prejudicar ainda mais a placa que já está danificada, tá bom? Então vamos escovar suavemente a placa eletrônica pra tirar as impurezas da parte de baixo e da parte de cima, beleza? Se for necessário, você pode repetir quantas vezes você precisar até que a placa fique bem limpinha, tá bom? Então aqui você passa a escovinha de estática, faz a limpeza e aí você vai ter a noção realmente de qual é o estado atual da placa. Posteriormente, é hora, pessoal, de você verificar o quê? Se as outras trilhas ou ilhas não tiveram problemas eletrônicos, tá bom? Como você está vendo aí, então, somente a parte de cima que teve a ilha rompida, a parte de baixo, as duas que tem ligação elétrica com três, estão ok, beleza? Então agora nós vamos sugar essa solda que está sobressalente nas duas ilhas que ainda ficaram na placa. Então, realizou o processo na primeira ilha, foi sugado o excesso da primeira solda e agora o excesso da segunda. E também realizada a limpeza do furo metalizado que estava com um pouquinho de estanho lá dentro dele. Agora é hora de pegar, então, o novo regulador de tensão, posicionar ele, pegar com o alicate de bico antistático, realizar a pré-formatação dos terminais, dobrou direitinho para o componente caber e ficar exatamente no ponto da máscara de componentes, beleza? Batendo a furação. Agora é hora, então, de realizar a solda do novo componente eletrônico. Então, para fazer isso, o que eu recomendo? Que vocês prendam o componente eletrônico com uma fita crepe, do lado que você não vai soldar ele, prendendo a placa por quê? Porque no momento que você for virar a placa, o componente não irá cair, beleza? É uma das formas de você prender, não é a única, tá bom? Então, nesse caso, eu prendi com a fita crepe, realizei o processo de solda da primeira ilha e da segunda também, beleza? Refiz um pouquinho a primeira, porque faltou um pouquinho de estanho ali, beleza? Agora é a hora, então, de você ver qual é o melhor procedimento para arrumar aquela trilha ali que se soltou. Nesse caso, eu vou pegar alicate de bico, dobrar o terminal com sucesso, até que ele fique em cima da ilha que estava solta, ok? Então, nós vamos aumentar a resistência mecânica e vamos promover o contato elétrico do terminal do componente diretamente lá na trilha, olha só. E agora, nós vamos adicionar estanho à nossa liga de solda para que um tenha um contato elétrico junto com o outro e se interligue da melhor forma possível, promovendo condutividade elétrica e resistência mecânica. Olha só que sensacional, beleza? Agora, depois que você realiza essa solda, é bacana você medir a continuidade elétrica entre os pontos que esse cara está conectado. Por quê? Porque daí você vai ver efetivamente se a manutenção que você fez foi executada com sucesso. Então, veja que todos os pontos que o terminal do regulador está conectado está tendo continuidade. Então, quer dizer que a manutenção foi realizada com sucesso, beleza? E é claro que a gente já aproveita e já faz os outros testes dos outros pontos de solda do regulador para ver se está tudo ok mesmo, beleza? Então, essa foi a estratégia para que fosse realizada a manutenção desse problema nessa placa eletrônica, tá bom? Dobramos o terminal e soldamos ele na trilha com sucesso, promovendo que a placa funcione novamente da melhor forma possível, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal, beleza? Clica no card aqui em cima para assistir mais vídeos sobre soldagem de placa, eletrônica analógica, digital e muito mais. Ou nos vídeos que eu estou deixando aqui para vocês. Se inscreve no canal, clicando no ícone do Eletrônica Fácil para que a gente possa chegar aos 100 mil inscritos e com isso ajudar mais e mais pessoas, beleza? É o Eletrônica Fácil, vida inteligente na internet. Tudo de bom e até a próxima.